O dia inteiro na piqueira, conto nos dedos parceiro que veio pra me alertar Pra me falar, acha que sua vida é traficar Passa na mente a exadeira, dói o joelho de tanto Pro seu menino orar, mãe pode orar, logo essa vida eu vou largar Eu nasci pra vencer na vida, hoje eu vim no meu novo funk Na nave, de pensar na coelha, ou naquele dia que eu tava passando a vontade Eu tô pensando em montar uma máquina, dar uma volta e um olho no tempo Salve pra todos, leal de quebrada, que desde menor sabe o que tá fazendo Os que se foram é só lágrima, que cai do meu osso, deixa o sangramento Osinha agita, cês me mata, saudade no meu coração tá bacana Vejo 10 mil inimigos correndo, perigo se o papo for só lamento E na direita mais risa e se finge de Judas, é o guinado momento Que tá prometendo pra quebrada, curado o vírus e não tá tendo E o Bolsonaro é bala, que mata o povo finge que tá nem velho Mata o povo que eu te pego na bala, barajada de palavra no peito Todo sonho que você tá brincando, vai voltar pra você em pesadelo Deus abençoe a nossa rotina, Deus abençoe Peço pra guiar paz pra minha família, que tá curando a dores De lembrar que ficou muitas feridas, e lembrei que troquei vidro por flores Meu microfone apontou pra sua mente a palavra rápido, como a bala de doze É que eu vim da favela, enjoado porque na infância sempre andei descalço Salve Dali, Capela, NKM, Silão da Leste, sempre inspirado Cresce mais um maloqueiro do coração puro, do que te enjoado Mas que tal lançar um novo miso na bola, o talacocho vê lá é piada Joga o tank da Roneteiro, eu quero ver, a da frente voar Levanta os vidros do Jaguar pra ninguém ver, lado é despaseado Hoje a chuva vai ser de Dom Periê, sai pra lá e calcada Pro Chanel Dion joga no perfume, do jovem milionário Hoje ela quer carinho, mas antigamente ela não queria dar Hoje joga buceta no meu show de funk Certeza que hoje ela tá querendo namorar com meu Jaguar Maloqueiro sonhador sonhando, eu já fui traficante O dia inteiro na piqueira, tonto nos dedos, parceiro que veio pra me alertar Pra me falar, acha que sua vida é traficar Passou na mente a exadeira, dói o joelho de tanto Que seu menino orar, mãe pode orar, logo essa vida eu vou largar Eu tô pensando em montar uma máquina, dar uma volta e um olho no tempo Salve pra todos, real de quebrada que deixe, menor sabe o que tá fazendo Os 15 furos é só lágrima, que cai do meu osso, deixa o saneamento Assim acho que cês me matam, saudade no meu coração tá batendo Pode avisar, pode avisar, pode avisar que o bailão vai comer solta agora hein Ó, ó, é o funk das quebradas caralho, barulhando tudo